Pessoal, mais uma vez estamos aqui em Caruaru, na feira de carros usados, para levar mais uma pesquisa para vocês. Quer saber como é que está essa movimentação nessa manhã de domingo? Então nos acompanhe, assista esse vídeo completo que está show de bola. Conto com vocês, se acomoda, não perde nem um segundo desse vídeo. Aproveita, já deixa o seu like, tá bom? Está chegando agora e ainda não é inscrito? Aproveita e se inscreve aqui embaixo, dá essa moral aqui para a gente. Meta para 2023 aqui no canal GD Filmes e Fotos. Antes do final do ano, chegarmos a 100 mil inscritos. Contamos com Deus e com vocês. Nos ajude, dá essa moral. Aproveita, se inscreve e agora não perde tempo. E segue conosco mais um vídeo aqui no canal. Está curioso? Vamos nessa. Volkswagen Fox 2019. Esse aqui você já sabe, é o Connect. Um carro com aproximadamente 70 mil quilômetros rodados. Pode caber certinho aí na sua garagem. Muito bem. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que está chegando aqui pela primeira vez aqui no canal GD Filmes e Fotos. Obrigado por sua companhia. Vamos levar para você esse carro. Todos os detalhes, as suas particularidades a partir de agora. Então convido desde já para que você se acomode. Fique conosco até o final desse vídeo. Vamos iniciar com esse aqui. Está precisando de um carro que tenha aquela mobilidade urbana. Um veículo que tenha um motor interessante, equilibrado. Que pode responder bem em sua necessidade. Esse aqui pode ser uma boa opção para você. Esse Fox tem motor 1.6. Você vai andar bastante aliviado. Carro que tenha uma proposta interessante. Vai responder bem aí nas estradas. E ele tem um excelente comportamento nas rodovias. Muito bem. Aqui nos retrovisores possuem repetidores de seta. Todo em pneus aldo. Você não vai se preocupar com pneu. Não vai se preocupar com jogo de rodas. Não vai se preocupar com pintura. A sua preocupação praticamente só vai ser manutenção e combustível. Senão o carro não anda. Muito bem. O carro está excelente. Bem conservado. Dá uma olhada aqui na frente desse veículo. Olha esse conjunto óptico desse carro. Deixa eu me aproximar aqui. Os faróis são um pouco escurecidos. Também vem com farol de neblina. Que legal. Que legal. Bem aqui na sagrada. Na parte central. Possui alguns detalhes em black piano. Muito bem. Esse friso fosco. Bem aqui na parte central. E esse logo da Volkswagen. Para fechar com chave de ouro. Observem essa outra lateral aqui desse veículo. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Canal GD Firmes e Fotos. Mais uma vez na feira de carros usados. Levando veículos de qualidade e procedência para vocês. Carro como esse. Muito bem. Obrigado por sempre estar aqui nos acompanhando. Você que sempre nos assiste e ainda não é inscrito no nosso canal. Quero te convidar para se inscrever aqui no canal GD Firmes e Fotos. Se inscreve aqui embaixo. Clica também no sininho para receber todas as notificações de vídeos como esse. Tá bom? Se inscreve. Dê essa moral aqui para nós. Quem sempre está por aqui já sabe que o porta-malas do Vox. Tem um tamanho bastante equilibrado. Cabe todas as suas coisas aí. Olha como está essa pintura, gente. Vem com o desembaçador de vidro aqui atrás. Sensor de estacionamento. Olha essa lateral desse carro. Esse aqui é o Conect. Todo prontinho. Olha essa pintura, gente. Carro para quem é exigente. Pode ser uma boa oportunidade para você que está em busca de um carro para possuir. E quer fazer uma nova história. Olha que interior. Dá para você viajar de boa aí. E não vai ser uma viagem cansativa. Dá para esticar as suas pernas de boa. Quem vem aqui no meio, na parte de trás. Uma pessoa de baixa estatura não vai reclamar em uma viagem longa. Não vai ser tão cansativo. Vem com encosto de cabeça apenas para dois ocupantes aqui atrás. A formação está impecável. Bem macio. Confortável. Peço já desculpa a vocês por conta desse barulho. Muito bem. Todo encarpetado. Ótimo, ótimo. Olha essa parte aqui de cima desse teto. Que legal. Que legal. Que legal. As portas são bem suaves. Olha essa soleira aqui desse carro. Aqui na porta lateral do motorista vem com alguns comandos. Tem controle do vidro do retrovisor. Tem trava. Controle dos vidros elétricos. Que legal. Ali embaixo tem espaço para você colocar um tablet, um notebook, garrafa. A soleira está tudo ok. Olha essa coluna central aqui desse carro. Muito bem. A informação da frente está impecável. 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 Vem com airbag frontal. Freios ABS. Tem um airbag ali. E o outro aqui nesse volante. O volante que ele é multifuncional. E ele também conta com ajuste. Muito bem. Observe esse quadro de instrumentos. Que aqui está marcando o exato. 73.377 quilômetros até a data de hoje. Vem com multimídia, ar condicionado, tudo funcionando. Ali embaixo tem saída de energia, suporte para treco. Dá uma observa daqui pessoal nesse volante. O volante que ele é elétrico. Se você ainda não deixou seu joinha, deixa seu like. E compartilhe esse vídeo. Vamos dar uma conferida aqui nesse motor. Já quero agradecer o amigo por estar aqui nos auxiliando para levar informações para vocês. O amigo já é conhecido aqui nosso. Sempre está trazendo veículos de qualidade para ser comercializados aqui na feira. Muito bem. Quer comprar um carro? A feira de carros usados em Caruaru tem um ideal para você. Olha para essa mecânica, gente. Lembrando mais uma vez que é 1.6. Olha para isso aqui. Não tem marca de uso aqui nesses parafusos. Todo cravado. Olha para isso aqui, gente. Muito bem. Muito bem. Esse detalhe aqui em black piano que eu falei para vocês. É um preto bem brilhoso para quem não conhece. Que legal. Que legal. Está curtindo? Deixa seu like. E esse carro é aqui do amigo. Deixa eu falar aqui com ele. Bom dia. Bom dia. Qual o nome do senhor? Carlos Júnior. É o Carlos Júnior que está trazendo esse excelente Fox aqui. Na feira de hoje. Todo prontinho, né? Pronto para transferir. Matriculado 2023. Sem reserva. Tudo certinho. Carro que dispensa comentários. Para quem é exigente. Exigente, sim. O senhor está pedindo quanto nele? 57. 57 mil reais. Mas tem aquele churinho para quem ligar, tem? Tem, tem sim. Dá para negociar, né? Proposta de troca. O senhor aceita? Não, só venda. Para mais informações desse contato? É o 81, né? 979-9377-5584. Quem ligar vai falar com? Carlos Júnior. Amigão, muito obrigado. Obrigado. Sucesso. Gostaram do veículo? Não perde tempo. Corre e liga. Tem uma excelente proposta esse carro. Ideal para você que busca um para possuir por muitos anos. Comenta, compartilha e deixa seu like. Pessoal, eu vou levar para vocês agora esse Costa Joy, Costa Joy 2009, já adiantando aqui para vocês. Não possui direção hidráulica, apenas tem trava e alarme e conta também com ar-condicionado que é essencial para os dias de hoje, principalmente você que mora aqui na região do Nordeste. Porque, sinceramente, pessoal, tem uma cidade que é quente, viu? É quente mesmo. E o carro precisa ter um ar-condicionado. Você se produz todo, você, sua esposa, vai para um casamento, vai para um aniversário, vai para uma festa, chega dentro do carro, está aquele carro lousão. Não pode. Tem que ter um ar-condicionado. Muito bem. Senão a patroa vai ficar brava. Então, vamos nessa. Segue conosco. Assiste esse vídeo completo. Vamos mostrar em detalhes esse veículo. Os pneus dá para você andar ainda bastante. Vem com esse jogo de rodas que está muito bom. Eu achei que combinou com esse carro. Vem com os vidros escurecidos. Deixa eu seguir aqui e mostrar para vocês essa frente aqui desse carro. Dá uma observada aqui na frente desse veículo. Tem esse detalhe aqui cromado bem aqui na frente. Que legal. Observem toda essa lateral aqui desse Corsa. Está em busca de um. Está querendo comprar um Corsa. Essa aqui pode ser a sua oportunidade de negócio. Muito bem. Vamos continuar seguindo aqui. Observem essa lateral aqui desse veículo. Daqui a pouco a gente vai conversar com o proprietário. Ele vai trazer outras informações. Muito bem. Eu já estou curioso em saber quanto está sendo a pedida desse carro. Fica com a gente até o final. Não perde tempo. Se você ainda não deixou seu joinha. Deixa seu like. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Vocês são essenciais aqui para o canal GD Filmes e Fotos. Observem todos os detalhes. A oportunidade que você tiver para comprar seu carro. Compre sem pressa. Isso é fundamental. A pintura aqui do teto está tudo ok. Vamos dar uma conferida aqui nesse porta-malas. Dá uma olhada nisso aqui gente. Olha. Tem um porta-malas com baita espaço. Um dos populares que oferece um excelente espaço. Em porta-malas. Que legal. Leva todas essas coisas aí com folga. Muito bem. Para uma viagem curta. Que legal pessoal. Que legal. Dá uma observada aqui no teto desse veículo. Todos os detalhes são essenciais. Para você que está querendo comprar um carro. Verifica pessoal. Sem pressa. Todos os detalhes. Certo? Desde o pneu. Pintura. Muito bem. Deixa eu começar mostrando para vocês. Essa entrada aqui desse carro. Aqui na porta lateral do motorista. A gente observa. Tem alguns comandos. Aqui dos vidros elétricos. Carro vem com centralina. Não tem direção hidráulica. Observe essa coluna central aqui desse veículo. De soleira está tudo ok. Com a ração aqui da frente. Está muito boa. Observe essa forração aqui de trás. Desse veículo. Tem encosto de cabeça para quatro ocupantes. Muito bem. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse quadro de instrumentos aqui desse veículo. Que está marcando um pouco mais de 98 mil quilômetros rodados. Ar-condicionado. Muito bem. De carpete está tudo ok. Só falta você. Está curtindo? Deixa seu like. Dá uma observada aqui nessa mecânica. Lembrando mais uma vez que a motor 1.0. Observem aqui todos os detalhes. Qualquer dúvida você já pode pausar o vídeo. Daqui a pouco o cidadão vai deixar contato. Para mais informações. Você vai ligar. E com certeza vai fazer um bom negócio. Muito bem. O que é que vocês estão achando? Já deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. E para mais informações deixa eu falar aqui com um amigo. Bom dia. Bom dia. Qual é o nome do senhor? Júnior. É o Júnior trazendo esse Corsa Joy. Tudo ok com o veículo? Tudo certinho. Muito bem. O senhor está pedindo quanto no carro? Dezenove e quinhentos. Dezenove e quinhentos, né? Dezenove e quinhentos. Dormir e nove. Um A, abrido, trava e alarme. Certo. Botou 1.0. Proposta de troca você aceita? Aceita, sim. Para mais informações deixa o contato. 9836-9103. Fala com o Júnior. Esse também é o WhatsApp, né? O WhatsApp também. Amigão, muito obrigado. Está aí, pessoal. Gostaram do carro? Liga aí para o Júnior para saber mais informações. Não perde tempo. Comenta, compartilha e deixa seu like. Um dos carros mais emplacados de 2023. A Estrada. Muito bem. Canal GD Filmes e Fotos vai levar essa daqui. Estrada Working 1.4 2015. Toda completinha, gente. Vem com jogo de rodas. Os quatro pneus estão ótimos. A pintura está ok. Essa parte aqui externa está excelente. Excelente. E vamos mostrar mais detalhes para vocês. Já peço carecidamente que você deixe seu like. Está passando por aqui e ainda não deixou seu joinha? Deixa seu like. Sempre nos assiste e ainda não é inscrito no nosso canal? Aproveita e se inscreve. Desce a moral aqui para a gente. Meta para 2023. Antes do final do ano chegarmos a 100 mil inscritos. Contamos com Deus e com a ajuda de todos vocês. Desce a moral aqui para nós. Está nos assistindo e ainda não é inscrito no nosso canal? Aproveita e se inscreve. Vocês são essenciais aqui para a gente. Muito bem. De pneu está excelente. Essa outra lateral está ótima. Ótima, ótima. Deixa eu seguir aqui. Daqui a pouco nós vamos mostrar o interior aqui dessa estrada. Capota marítima está bem esticada. Olha que agradável. Que agradável. Está querendo comprar uma estrada? O utilitário mais vendido do Brasil. Essa aqui é uma ótima opção. Oferece um excelente valor de revenda. Fácil de você manter carro que não quebra. Deixa eu mostrar para vocês aqui esse interior. Olha que espaço, gente. Olha que espaço. Qualquer dúvida você pode pausar o vídeo. Para mais informações. Daqui a pouco o amigo vai deixar contato. E outras informações a gente vai conversar com ele daqui a pouco. Então se acomoda, fica conosco, não pula esse vídeo, não perde nem um segundo. Vamos continuar seguindo aqui. Observem essa outra lateral aqui dessa estrada. Deixa eu subir aqui a câmera para mostrar para vocês essa parte aqui do teto. Olha. Muito bem. Muito bem. Dá uma olhada aqui nesse interior. Vem com centralina. Vidros elétricos nas quatro portas. Direção hidráulica. Airbag frontal. Que legal, hein? Que legal. Tem som ambiente. Ar-condicionado. Logo ali embaixo tem saída de energia. Forração tá interessante. Tem esse material aqui semelhante a couro. Macia, confortável. Aqui atrás dá para você colocar o estepe e algumas ferramentas, objeto, mala, algumas coisas suas. Que interessante. Tá curtindo? Deixa seu like. Estrada 2015 1.4. Muito bem. Observem aqui essa mecânica. Observem todos os detalhes. Qualquer dúvida, você vai ligar por amigo para saber de algo mais. E também o preço. Motor simples, fácil, não é difícil mexer num motor como esse. Fácil, fácil de você achar peça e resistente. Que legal. Bem pessoal, o cidadão não quis gravar aqui com a gente, mas deixou o contato para mais informação. Tá aí. É DDD 81 99847 3506. Falar com o Zeca Herói. Tá certo? Valor ainda negociável, mas a pedida dessa estrada é R$ 46 mil. Tá aqui o contato para mais informação. É DDD 81 99847 3506. Liga lá. Com certeza você vai fazer um bom negócio. Falar com o Zeca Herói. Comenta, compartilha. Se não deixou seu joinha, deixa seu like. Renault Logan 2021. Aproximadamente 50 mil quilômetros rodado. Esse aqui, todo completinho, gente. Motorização 1.0. Esse sedã tá interessante. Pode ser uma ótima proposta de negócio para você. E o preço tá interessante. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. O preço tá agradável. Vamos mostrar para vocês, a partir de agora, as particularidades desse carro. Peço que fique conosco até o final desse vídeo. Carro em condições de semi novo. Tem esses vidros aqui, escurecidos. Observem essa lateral aqui desse veículo que tem esse conjunto de calota interessante. Todo de pneusado, não dá para você rodar muito. Esses pneus estão ótimos, ótimos. Observem essa frente aqui desse veículo. Olha esse conjunto óptico desse carro, pessoal. Muito bem. Olha como tá lindão. Aqui na frente tem esses detalhes aqui, cromado. Se não me falha a memória, vem com DRL. Muito bem. Que frente agradável. Tá em busca de comprar um sedão médio. Observem esse logo que nós estamos levando para vocês. Muito bem. Dá uma olhada aqui nessa outra lateral de pintura. Tá ótimo. Carro que dispensa comentários. Pode ser interessante para você que é exigente e quer fazer uma nova história com o veículo. Muito bem. E em ótimo estado de conservação. Que legal, hein? Deixa eu subir aqui a tampa desse porta-malas para mostrar para vocês. Olha para isso aqui, pessoal. Olha para isso aqui. Você que tem família, gosta de fazer aquela viagem longa, quer levar muita coisa. Essa aqui cabe certinho aí. Seus produtos, suas mercadorias, suas bagagens. Não vai ficar nada de fora. Não vai precisar levar nenhum saquinho dentro do veículo. Porque esse porta-malas é grandão. Muito bem. Vamos continuar seguindo aqui e dar uma olhada em toda essa lateral aqui desse carro. Deixa eu subir aqui a câmera para mostrar para vocês essa parte aqui do teto. Se você ainda não deixou seu joinha, deixa seu like. Não perde tempo. Muito bem. Aqui atrás não vem com vidros elétricos. Agora, que interior agradável. Dá para você entrar aqui correndo, pessoal. Todo prontinho. Olha para isso aqui, gente. O turno central é bem rebaixado. Não vai atrapalhar o ocupante aqui do meio. Aqui tem encosto de cabeça para todos os ocupantes. Muito bem. Não tem furo, não tem risco, não tem arranhões. O carro está higienizado. O veículo está muito interessante. Dá gosto a gente apresentar um carro como esse. Aqui na porta lateral do motorista tem apenas esse simples comando de vidro. Muito bem. Muito bem. Olha para isso aqui, gente. Bem agradável. Bem agradável. Esse carro. O volante do carro, ele é elétrico. Deixa eu mostrar para vocês aqui a real quilometragem do veículo. Pouco mais de 57 mil quilômetros rodados até a data de hoje. Muito bem. São ambiente, ar-condicionado. Tem airbag frontal. Tem um logo ali. E o outro aqui no volante. Também possui airbags laterais. Muito bem. Olha para isso aqui, gente. Está bem agradável o carro. Pode camber certinho aí na sua garagem. Está curtindo? Deixa seu like. Não esquece. Vamos dar uma conferida aqui nesse motor. Muito bem, pessoal. Lembrando mais uma vez que é o motor 1.0. Olha as condições desse motor, gente. Olha para isso aqui. Aproximadamente 50 mil quilômetros rodados. Olha para isso aqui, gente. Ótimo, ótimo, ótimo. Sem comentário. Sem comentários. Muito bem. E esse carro é aqui do amigo. Deixa eu falar aqui com ele. Bom dia. Bom dia. Qual o nome do senhor? Camilo. Seu Camilo, me fale mais a respeito do logo. Esse logo é 2021. É 1.0. Tem 57 mil quilômetros rodados. É um carro de durabilidade muito boa. Um carro procurado, porque é um carro para Uber. Esse carro, ele está todo prontinho para transferir. Mecânica primeira. Com garantia de três meses, motor e caixa de marcha. E é isso aí. Quem interessar, entrar em contato. Valor desse carro, eu faço 53 mil, ok? Já com a transferência em cruz, o cliente não vai pagar nada. Já vai ser transferido por conta, por minha conta, quem comprar. A telefone para contato é o 97397516. 97397516. Falar com o Camilo. DDD 81? 81 JC Corretora. Esse é o WhatsApp também? Esse é o WhatsApp também. Quem ligar, tem aquele chorinho? Tem um chorinho e a gente não deixa de vender. Proposta de troca, aceita? Se tiver um carrinho no valor de 20 mil, a gente troca. Não tem problema. Troca também. Amigão, muito obrigado. Nada. Bom negócio. Gostaram do carro? Não perde tempo. Corre e liga. O amigo está disposto a troca também. Comenta, compartilha e deixa seu like. Vai lá. Captiva 2010 2.4. Uma SUV aí de respeito. Quem ficou no lugar dela foi a Chevrolet Tracker. Muito bem. Em busca de comprar um SUV. Naquele padrão que você precisa aí de conforto e segurança. Isso aqui pode ser uma boa proposta. Carro aí que tem um excelente motor. Responde bem aí na pista. Não vai fazer feio. Muito bem. Olha essa lateral aqui desse carro, pessoal. Vamos mostrar desde já todos os detalhes aqui desse carro. Então fique com a gente e analisem junto conosco. Vem com esse excelente conjunto de pneus. Jogo de rodas. Está tudo ok. Você vai andar muito ainda com esse jogo de pneus. Os de trás estão melhores que os da frente. Observe aqui essa ótica desse carro. Todo completão. Vem com farol de neblina. Que legal. Observe essa outra lateral aqui desse carro. Para mais informações. Daqui a pouco a gente vai conversar com o proprietário. Ele vai deixar para vocês contato e outras informações. E também o preço. Eu já estou curioso em saber quanto é a pedida dessa captiva. Mas é um baita de um carro. Muito bem. Muito bem. Desembaçador de vidro aqui atrás. Tem câmara de ré. Sensor de estacionamento. Engate para reboque. Essa aqui é a versão Sport. Está certo? Que legal. Que legal. Que legal. Deixa eu mostrar para vocês essa outra lateral aqui desse veículo. Observe aqui todos os detalhes. Tem esse detalhe aqui cromado nessa grade. Dessa vidraçaria. Muito bem essas caixas de rodas. Está tudo ok. Vem com essa saia para proteção. Deixa eu subir aqui a câmera para mostrar para vocês essa parte aqui do teto. Está ótimo, ótimo, ótimo. Vem com esse rack aqui em cima. Está curtindo? Deixa seu like. Olha esse friso cromado bem aqui nessa tampa do porta-malas. É um baita de um porta-malas de respeito. Olha para isso aqui, pessoal. Cabe muita coisa aqui dentro. Aquela viagem longa não vai ficar nada de fora. Não vai precisar levar nem sequer um saquinho aqui dentro. Vai levar tudo aqui dentro. Muito bem. Logo aqui embaixo fica o step e outros combos também que dá para você colocar alguns objetos pequenos. Falando em objeto pequeno, tem esse compartimento aqui nessas duas laterais. A bancada de trás é bem repartida. Que legal, que legal. Quanto será a pedida dessa captiva? Muito bem. Olha para isso aqui, pessoal. Vamos dar uma conferida aqui nesse interior. Muito obrigado mais uma vez por sua companhia. Olha só para isso aqui, pessoal. Que requinte, hein? Que requinte. Tudo em couro, bem macio aqui esse apoio de braço. Lidros elétricos nas quatro portas. Olha esse detalhe aqui. Puxadores aqui, cromado. Forração toda em couro. Lembrando que ela é bem repartida. Por ser encosto de cabeça para um total de quatro ocupantes. Você baixando aqui, tem esse apoio de braço bem aqui. Macio, confortável. Tem outro compartimento aqui que você pode colocar algum objeto. Muito bem. Ela não fica aquilo caído mole, tá vendo? Fica bem rígido aqui. Para dois ocupantes. O terceiro dá para ir bem aqui. E com conforto. Porque praticamente não existe o túnel central. Ali a gente observa a saída de energia. E outros compartimentos. Muito bem. Toda encarpetada. Ótimo, ótimo. Dá para você fazer aquela viagem longa, tranquilo. Aqui nesse carro que oferece muito espaço. Que legal, pessoal. Que legal. Que legal. É um luxo. Esse carro. Olha essa porta aqui. Lateral do motorista. Tem vários comandos aqui. Entre eles, o vidro do retrovisor também. Ele é elétrico. Ajuste eletrônico aqui na bancada do motorista. Dá uma olhada aqui, pessoal. Nessa soleira. Tem essa proteção aqui. Observe essa coluna central aqui desse carro. Porração da frente. Aqui das bancadas. Possui essas características de bancada em couro. Nada que uma boa capotaria possa dar um jeito. Muito bem. Sai de energia dos voos bem aqui. Olha como é diferente. Esse freio de mão. Carro automático. Ar-condicionado. Vem com multimídia. Bem interessante. E para sua segurança, possui alguns airbags. Entre eles, frontais. Tem um logo ali. E o outro aqui nesse volante. Um volante que ele é hidráulico. E também multifuncional. Observem esse quadro de instrumentos aqui desse carro. Que legal, pessoal. Que legal. O volante também possui ajuste. Deixa eu subir aqui a câmera para mostrar para vocês. Essa parte aqui do teto que ela é alta. Você que tem 1,80m. 2 metros. Com certeza você vai viajar de boa nesse carro. Conta aqui para nós o que vocês estão achando. Está curtindo? Deixa seu like. Não esquece. Dá uma olhada aqui, pessoal. Esse baita motor. Lembrando que é 2.4. 2.4. Esse motor. Observe aqui todos os detalhes. Qualquer dúvida, você pode pausar o vídeo. Tá bom? Muito bem. Conta aqui para nós o que vocês estão achando. Está com o seu carro? Está com o motor sujo? Não se preocupe. Não se aventure em qualquer lava jato para poder lavar o motor do seu carro. Procure aí na sua cidade uma estética aí da sua construção. A galera vai fazer um serviço topado aí no motor do seu carro. E você só tem a ganhar principalmente no seu bolso. Muito bem. Conta aqui para nós o que vocês estão achando. E já deixa seu like. Não esquece. E para mais informações, deixa eu falar aqui com um amigo. Bom dia. Bom dia. Qual é o nome do senhor? Luciano. Se o Luciano me falem mais a respeito da... Da captiva. Capitiva. Esse carro é um carro bom. Um carro nota fiscal. É o único dono. Chave reserva manual. O carro está com 25 mil rodado. É um carro semi novo. Muito bem. Precisa fazer algum serviço nele? Não, nada, nada. Só andar. Muito bem. Está quanto a pedida dele? 40 mil. 40 mil reais? Isso. Mas dá para negociar ainda esse valor? Dá um jeitinho aí. Aparecendo alguma proposta de troca, você aceita? Aceitamos, sim. Muito bem. E para mais informações desse contato? 801-99721-9735. Fala com o Luciano. Esse também é o WhatsApp? WhatsApp. Amigão, muito obrigado. Obrigado a você. Até mais. Até mais. Até aí, pessoal. Gostaram do carro? Liga aí para o Luciano para saber de mais informações. Para mais informações, corre e liga. Não perde tempo. Comenta, compartilha e deixa seu like. Vai lá. Pessoal, eu vou levar para vocês agora esse Palio 97. Palio 97. Um carro simples, mas que não é tão simples. Tem algo essencial que eu sempre falo aqui no canal. O que é, GD? Ar-condicionado. Muito bem. Vamos mostrar esse carro a partir de agora. Já quero pedir a vocês que deixem seu like, tá bom? Deixe seu like. Não esquece. Verifica se você deixou o seu like. Muito bem. Está em busca de um carro mais compacto, duas portas, para início de uma nova história? Pode ser uma boa opção um carro como esse, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui em todos os detalhes. Observem essa pintura do carro. De pneu dá para você rodar muito ainda. Não vem com jogo de rodas, mas tem esse conjunto de calota aqui que deixou o carro mais encheridinho. Vamos aproveitar, dar uma olhada aqui nesse motor. Daqui a pouco nós vamos conversar com um amigo para saber o valor desse carro. Observem aqui todos os detalhes. Esse carro vem com ar-condicionado. Para quem não conhece, isso aqui é uma mecânica bem simples. Motor 1.0. Muito bem. Dá uma olhada aqui em todos esses detalhes. Qualquer dúvida, você já pode pausar o vídeo. Muito bem. Está com a sua grana curta. Essa aqui pode ser uma boa opção. Quanto será a pedida desse Palio? Daqui a pouco a gente vai conversar com um amigo. E ele vai trazer para vocês essa e outras informações. Muito bem. Aqui atrás vem com um desembaçador de vidro. Carro que tem um porta-malas muito bom. Dá para levar todas as suas coisas aí em uma viagem curta. Muito bem. Aquele carro que não vai ter dificuldade nenhuma para você estacionar nas grandes cidades. Que legal, hein? Ignorem aqui essa sujeira aqui em cima do teto. Vamos conhecer esse interior. Obrigado mais uma vez por sua companhia. Observem aqui todos os detalhes. Canal GD Filmes e fotos todos os dias. Levando vídeos novos para vocês. O carro que você queria, que você não está achando nesse vídeo. Pessoal, não se preocupa. Aqui no canal tem uma playlist repleta de vídeos que com certeza muitos vão agradar a vocês. Então, terminando esse vídeo, corre lá e assiste. Tá certo? Se gostou, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe no Telegram, Instagram, Facebook. Compartilhe com seus familiares, com seus amigos. Muito bem. O volante aqui é simples, mas vem com ar-condicionado. Que legal, hein? Deixa eu mostrar para vocês aqui essa quilometragem. Aqui está marcando pouco mais de 117 mil quilômetros já dado. Se não deixou seu joinha, deixa seu like. Não esquece. Bem, pessoal, para mais informações, deixa eu falar aqui com um amigo. É o José. Isso. Muito bem, seu José. Tudo ok com o Palio? Tudo ok. Tudo pronto para a Granferida. Só falta só um próximo proprietário, né? Exatamente. O seu está vendendo quanto nele? É, 10.500. 10.500 reais. Proposta de troca, aceita? Só em moto. E quem ligar, fala o que assistir aqui no canal GD. Tem aquele descontinho, né? Com certeza. Deixa em contato para mais informação. 8903-3563. Esse é o WhatsApp também, né? DDD81. Amigão, brigadão. Bom negócio. Gostaram? Comenta, compartilha e deixa seu like. Se ficar interessado, corre e liga. Não perde tempo. Vai lá. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo aqui do canal GD Filme de Fotos. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, pedimos que vocês deixem seu like e também compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais. Muito bem. Que legal ter vocês aqui com a gente até o final desse vídeo. Antes de terminar, não poderia deixar de agradecer a cada proprietário dos seus carros que nos permitiram para que a gente pudesse gravar seus veículos, fazer registro e levar para todos vocês. Que cada um possa fazer um bom negócio. está querendo comprar algum desses veículos que a gente mostrou. Pessoal, não perde tempo. Corre e liga. Tá bom? Vale que assiste aqui no canal GD Filme de Fotos. Que com certeza vocês vão receber um excelente desconto. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Aguardamos vocês no próximo vídeo aqui do canal. O carro que você queria ver a gente não mostrou nesse vídeo. Pessoal, não tem problema. Aqui no canal tem a playlist repleta de vídeos. Que lá eu mostro mais veículos para vocês. Tá certo? Confere lá depois. Por enquanto, vocês vão ficar com essas três opções que estou trazendo aqui para vocês. Clica em um desses três vídeos aqui e confere. E nós nos encontramos lá. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu! E aí 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 E aí